O assunto agora é a tragédia no Rio Grande do Sul. Voluntários de Rio Preto estiveram em território gaúcho para ajudar no resgate da população afetada pelas enchentes. Aqui no estúdio eu recebo agora esses profissionais, eles são da equipe de emergência. Estou aqui com Vitor Augusto Guerra, que é socorrista, e João Diego Ferreira Souza, que é enfermeiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu começo perguntando para o Vitor. Vitor, explica para a gente quais eram as suas principais atribuições lá nesse momento. Vocês estiveram em Porto Alegre, né? Isso mesmo, boa tarde. Queria agradecer também o pessoal. A atuação principal nossa foi em Porto Alegre, onde fica concentrado o hospital de campanha na usina do gasômetro. E eu trabalhei na atuação na Sala Vermelha, junto com a equipe de enfermagem e médicos da CIEP, com a Unidade de Esporte Avançado. E a principal atuação era estabilizar o paciente ali, os pacientes críticos. E se caso porventura não conseguisse estabilizar, eles eram encaminhados para o hospital de referência ali, o mais próximo ali da região ali. E que estava sendo onde, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia. Tinha o nome do hospital, eu não lembro o nome, porque a gente não é de lá, mas ficava mais ou menos uns 4 quilômetros ali. Ah não, próximo, né? Bem próximo mesmo. Eu lembro de um cara do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. João Diego, eu gostaria que você contasse para a gente, enquanto enfermeiro, quais eram as principais também ações, os principais trabalhos, atendimentos. Esses munícipes, esses pacientes chegavam lá com que tipo de demanda? É ferimento, hipotermia? O que mais vocês atenderam? Principalmente hipotermia. Várias e várias famílias, durante os dias que a gente estava ficando lá nesse hospital de campanha, vinham de resgate, de bote, de barco. Então, praticamente 100% dessas familiares vinham molhados, com um pouco de roupa que eles pegavam molhado e com hipotermia. Hipotermia é muito frio, água com... o grau elevado de água, tromba d'água, assim, sabe? Então, estava tendo muita hipotermia. Isso porque vocês ainda estiveram lá naquela semana que as temperaturas não estavam tão baixas como agora, né? Exatamente. Agora estava caindo mais ainda a temperatura. Então, vai cada vez mais crítico. E conta para a gente, esse paciente chegando lá, como é que vocês faziam? Um aquecia, era com cobertor, outro tipo de equipamento? O que vocês tinham à disposição para atendê-lo naquele momento? Primeiramente, a gente abordava com cobertor, para aquecer o paciente. Logo, a gente cobria com manta térmica, seguindo o protocolo de hipotermia. E teve um caso também, que o Rafael bate bastante nessa tecla, que é uma manobra de exército, de mata, que é aquecer o soro fisiológico e administrar no paciente para aumentar a temperatura dele com um pouco mais de rapidez. Vocês aquecem como? E é injetado mesmo? Injetado. É endovenoso. Então, a gente usava a própria água que estava esquentando o nosso café, alimentação ali, colocava ali o soro fisiológico para dar uma aquecida bem pouca e administrava no paciente. Porque daí, esse material, assim que ele entra em contato com o corpo, já é aquecido. Esse paciente, é bem mais rápido a recuperação desse paciente. E você estava na mesma unidade que o Vitor Guerra ou não? Exatamente. A gente estava em uma UTI móvel, nessa área vermelha. Então, se precisar, a gente fazia o transporte desse paciente, como teve esse caso. Não só paciente crítico, que estava resgatado. Várias famílias também pediam o nosso auxílio. A gente encaminhava na nossa ambulância ou outras ambulâncias que estavam lá com a gente, de atendimento básico, e a gente fazia esse transporte desse morador de rua para um abrigo também. Guerra, quais foram os momentos mais complexos, mais críticos e desafiadores durante esse período que vocês trabalharam lá? O momento mais crítico para mim, que eu falei para todos, foi a situação que chegou uma família lá, que até uma criança devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos, e ele estava todo molhado, com a roupa toda suja. E foi uma situação que me abalou muito e foi uma situação bem crítica, porque o pessoal que chegou para intervir com a criança e falou, ó, vamos tirar sua roupa, vamos colocar a coberta, vamos colocar a manta, e ele não quis. Eu não sei se é por questão de vergonha da situação, então, para mim, foi um momento crítico. E aí, tem que entrar o psicólogo nessa situação para convencer a criança a... A trocar de roupa, a ser atendida. A trocar de roupa, a ser atendida. Então, foi uma situação bem crítica para mim, ali, que eu estava do lado. E eu fiquei meio assim, com o pé atrás de intervir também. Mas eu fiquei olhando, observando a situação. A condução, né? A condução, e se precisasse de uma outra aventura, eu poderia estar intervindo também. E uma situação crítica aconteceu, né? O João estava lá, uma moradora com a sua família, ela saiu semana passada, se não estiver enganado, e tentou retornar na segunda-feira para a sua residência. Mas segunda-feira foi o dia que mais fez frio lá. A temperatura estava muito baixa, a água muito gelada, e ela teve um choque. Chegou a chocar, né, João? Chegou, chegou. Chegou a chocar, e o pessoal de barco trouxe ela praticamente ali quase em óbito. E aí, a situação foi intervida com a gente, com o pessoal do hospital de campanha. A gente conseguiu recuperar ela com a utilização do soro, as medicações. E graças a Deus, essa vida dessa pessoa, dessa senhora, né? Já era uma senhora, né? Conseguiu voltar ao estado normal, que o corpo... Então, foi uma situação bem crítica. Vários profissionais ali estavam em volta ajudando, e graças a Deus a gente conseguiu salvar essa vida. Lembrando que nesse caso, a gente abriu o protocolo de parada cardíaca já. O material já estava tudo preparado já. Estava tudo preparado, monitorização, todo o cardio, equipamento, todo o que estava na ambulância, a gente disponibilizou ali no hospital. Porque era uma pessoa que já estava praticamente ali quase em parada já, infelizmente. Gente! João, eu queria que você contasse, por exemplo, vocês narram essa cena pra gente, isso dura quanto tempo? Quanto tempo isso significa? O tempo do relógio? E que vocês precisam ver, agir, ver o que vai fazer? É muito rápido, né, João? É, chega a arrepiar porque a gente atende ali, a gente, nesse caso em específico, o pessoal começava a chamar de gente, vem, 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 enfermagem, ambulância. Então, eu já vi o paciente sair lá do bote com vários voluntários pegando as pacientes, o Victor auxiliou também nesse resgate. Então, é uma coisa que a gente nem mensura o quanto de tempo que é. Então, a gente só pensa aqui que esse paciente vai vir, vai estar em hipotermia, vou pegar o material, vou preparar, vou deixar tudo prontinho. Então, a gente nem calcula o tempo. Mas é muito curto mesmo, né? Muito curto, muito curto, muito curto o tempo. Gente, enquanto a gente... Cada minuto é vida, né? Exato. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente tem a nossa equipe soltando algumas imagens que o próprio grupo nos enviou desse trabalho de resgate. Então, enquanto a gente está conversando aqui, vocês vão ver trabalho de resgate, até mesmo bastidores, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho. Guerra, qual que é a jornada de trabalho de vocês da equipe de emergência? A gente saía, provavelmente, era umas 8 horas, 8 e meia do local onde a gente estava alojado e voltava lá para o local de alojamento umas 9 e meia, quase 10 horas. Era praticamente ali, quase 12 horas ali no hospital de campanha do gasômetro. Bem cansativo. E, João, e depois dessa jornada tão extenuante, consegue dormir, dá para descansar, dá para comer? Onde vocês, em que local vocês estavam alojados, por exemplo? A gente estava alojado em uma igreja do Ministério Quadrangular, do Vila Nova, lá de Porto Alegre. Eles disponibilizaram uma casa lá de um irmão, bem logo em frente à igreja que eles residem lá. Então, a gente ficou alojado lá todas as noites, ofereceram alimentação, até roupa, que a gente foi meio que despreparado, a gente foi de supetão. Então, disponibilizaram um pouco de roupa, alimentação um pouco para a gente, até agradecer eles, uma mídia, porque foram muito receptivos lá para a gente. João, ai, desculpa, pode continuar. E falando, por sempre, eu fiz uma pergunta também. Eu ia te perguntar, ainda na sua atuação ali como enfermeiro, o que você consegue ver, além desse primeiro atendimento, que era basicamente de hipotermia, mas, por exemplo, algumas doenças já se manifestavam ali, como leptospirose, o que mais surgia, ou que você acha que vai surgir agora, passando o tempo, né? Sim, inclusive, no primeiro dia, quando a gente chegou nessa igreja, nesse local, a gente estava chegando no local de descanso nosso, que a gente chegou à noite, e estava chegando uma equipe de resgate, que eram mergulhadores, né? E, inclusive, um conversando com a gente, naquele bate-papo de como tinha sido o atendimento no dia, chegou, nossa, estou com coceira, estou com coceira. Inclusive, a gente chegou no outro dia, então, já estava tendo uma vacinação com quem estava tendo contato com a água por mais três horas, ou com esses sintomas de coceira no corpo, então, já estava fazendo essa vacinação já, não só a vacina, antibiótico também, muitos deles tinham ferimentos nas pernas, nos membros, então, estava tendo que administrar o antibiótico nesses mergulhadores, nesses auxiliados. Sendo medicado. Exato. O Guerra, eu sei que vocês são preparados, treinados, têm experiência nesse tipo de trabalho, mas, na hora que vocês chegam ali, é a pura adrenalina, a pura emergência. Que hora que a ficha cai? Ainda ali, é depois da hora que volta? Como é que, que hora que vem a dimensão do que está ocorrendo, do que vocês estão conseguindo fazer, principalmente, né? É, a minha ficha, tecnicamente, não caiu ainda, já chegou, a gente chegou ontem de ontem, né, João, e praticamente eu estou alguns dias, os dias aí sem dormir, aí não consigo dormir, vendo a situação que aconteceu. Mas, para falar, a hora que a ficha caiu, teve uma hora no, acho que foi no domingo, a gente saiu para comer um lanche do lado ali da residência onde a gente estava e até falei com os meninos, né, eu falei, conversei com os meninos, a gente está comendo isso aqui, vamos agradecer isso aqui, porque tem muita gente que não tem esse lanche. Então, foi aquela hora que me baqueou e falei, nossa, a situação é bem complicada. Não é o que eu imaginava, a situação é totalmente diferente. O pessoal vem na TV, mas só quem está lá mesmo sabe o que está acontecendo. E o que é diferente, guerra? O cheiro é insuportável do rio, né, dos locais onde que está, é muita sujeira, muita sujeira. O João comentou do pessoal que estava fazendo resgate, os pés das pessoas que estavam fazendo resgate, com feridas, assim, feridas que você não, você está acostumado a ver no dia a dia, só que parece que é diferente, é muito, muito, muito diferente do que você está acostumado a ver, os pulsos saindo, é bem complicado. Então, você vai absorvendo tudo isso, mas também que tem que entrar com a parte do psicólogo, é saber separar o profissional e o Vitor. No momento lá, a gente era o profissional. Depois que acabava a situação, a gente volta a ser quem é o Vitor, quem é o Jão, né, porque senão, infelizmente, a gente fica muito abalado emocionalmente. Para terminar, João, queria que você falasse que profissional que você foi para lá e que profissional é esse que voltou agora? Diante do relato aqui do meu companheiro aqui, a gente vai relembrando do que a gente passou. é bem difícil, é muito difícil relatar, mas eu fui um rapaz esperançoso, queria fazer a diferença, queria pôr em prática o que a gente faz durante o dia, que a gente trabalha em UTI móvel, então a gente se depara com situação de emergência. Exato, e sempre gravidade, né? Exatamente, inclusive a gente estava indo em direção lá a Porto Alegre, a gente se deparou com um acidente de duas motos, né, se não me engano, a gente atendeu no protocolo correto, certinho, mas até então com aquilo que a gente já estava acostumado no nosso dia a dia aqui em Rio Preto, né? E acabo voltando até um pouco mais mole, sabe? Sensibilizado, na verdade, né? Sim, sim, sensibilizado, com certeza. Eu como enfermeiro, acabei falando isso com meus companheiros, minha esposa, duas vezes que eu chorei na minha vida como profissional de enfermagem, foi na época do Covid, que foi muito triste, a gente transportava pacientes para lá e para cá, conversando com o João, com a Maria, num dia, no outro dia, estava entubado, no outro já estava em óbito. E nesse caso foi de ver os familiares, eu tive uma experiência de sair de barco para administrar uma medicação num paciente que estava no telhado, estava com suspeita de leptospirose, a gente foi, fez a administração, e nisso o condutor do barco falando, ah, essa aqui é minha rua, essa aqui é minha casa, está debaixo da água. Mas firme e forte, sabe, querendo ajudar o próximo, vamos que vamos, vamos andar ali, tem um animal, ali tem uma pessoa que vai precisar ser resgatada, mas se via, com o relato do Vitor, aquele vazio nas pessoas, sabe? Imagino eu que sem o parâmetro de onde eu vou começar, o que eu tenho, o que eu não tenho. E de muitos dias também, né, gente? Passados, né? É muito triste a situação lá, é muito triste. Ver animais andando nas casas lá, é bem chocante. Bom, pessoal, gostaria de agradecer imensamente esses depoimentos tão fortes e tão incisivos, emocionantes da equipe de emergência, voluntários aqui de Rio Preto, que estiveram lá em Porto Alegre e ajudando a população nessa situação, nessa tragédia, né? Nós conversamos aqui com o Vitor Augusto Guerra, que é socorrista, e com o João Diego Ferreira Souza, que é enfermeiro.